Nós concluímos que em relação à revisão do PIB, existe uma série de dados novos na economia do mês de dezembro e mesmo do mês de janeiro, mês de dezembro, por exemplo, a recuperação de produções e itens que são bons indicadores antecedentes de atividade futura, como papelão do lado, por exemplo, pedágio de carga pesada nas estradas e também outras coisas como, por exemplo, agora, já no mês de janeiro, consumo de energia, etc. Então, nós concluímos que não há agora a necessidade de fazer uma revisão neste momento do PIB. Nós vamos manter, por enquanto, a nossa taxa de crescimento de PIB prevista e devemos fazer, sim, a revisão que aí sim prevista dentro da legislação para março, no mês de março. Em resumo, está havendo uma série de mudanças importantes, uma inflexão positiva na economia brasileira e que acreditamos que nós devemos deixar isso consolidar-se para aí sim analisar o crescimento do PIB. Agora, continuamos mantendo a previsão, que eu acho a mais importante de todas, de que o crescimento no final de 2017, comparado com o final de 2018, o PIB no final de 2017, PIB no final de 2017, comparado com 2016, teremos aí um crescimento de 2% durante o corredor. É muito importante isso porque elimina o efeito estatístico de estarmos saindo de uma base baixa. Portanto, o país, sim, já está em uma trajetória de crescimento e vai crescer bem esse ano. De quanto serão esses parâmetros? O PIB vai ser de 0,5% para esse ano? Não, nós, como eu disse, mantemos a nossa previsão anterior e estamos com esse crescimento na ponta, isto é, final do ano, para final do ano de 16% de 2%. E o crescimento médio, o mercado está em 0,5%, nós estamos acima disso, mas vamos aguardar um pouco porque eu acho que deve haver revisão para cima do mercado. Ministro, a instituição fiscal independente estima a necessidade de um corte de pelo menos 30 bilhões no orçamento. Vai dar para fazer um corte dessa natureza no orçamento desse ano? Olha, existe uma série de questões em relação à arrecadação que ainda precisam ser avaliadas e verificadas. Por exemplo, existe um programa de repatriação que está em votação no Congresso, com grande chance de ser aprovado. O novo programa de repatriação é sendo aprovado, isso pode gerar mais receita. Nós temos uma previsão muito conservadora aí. E é bom notar que a arrecadação do governo federal no programa do ano passado foi 23 bilhões. Então, vamos aguardar como isso vai se desenrolar. Foi regulamentado agora o programa de regularização tributária. Isto aí é um programa que tem aí há alguns meses para as companhias fazerem a sua regularização. Teremos uma noção também mais clara disso dentro aí dos 90 dias. Além disso, um dado importante é que quando o PIB cai, como caiu o ano passado, a arrecadação cai mais. Mas, quando o PIB sobe, historicamente, é verdade, isso é bem demonstrado, o PIB sobe mais, a arrecadação sobe mais que o PIB. Resumo, cai o PIB, a arrecadação cai mais. Sobe o PIB, a arrecadação sobe mais. Portanto, é importante nós aguardarmos também a evolução da arrecadação durante o corredo ano. Portanto, nós só vamos fazer, de fato, essa avaliação em março, para saber aí as medidas a serem tomadas, se necessário. Mas, a princípio, esperamos que todos esses programas funcionem bem. A pergunta é sobre o Rio de Janeiro e se essa cassação decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio prejudica ou não o acordo. Muito bem. O governador tem o direito de fazer o apelo, fazer o recurso no cargo. Então, no curto prazo, não há grande alteração. E vamos esperar a decisão dos tribunais superiores em relação ao Rio de Janeiro. Agora, o Rio de Janeiro tem o governador em exercício e terá o governador no futuro, seja o governador Pesão ou se houver alguma outra decisão, uma outra pessoa. Mas o fato é que o governador Pesão está no cargo, está trabalhando normalmente e o acordo é superior às pessoas. O acordo é o acordo entre a União e o Estado do Rio de Janeiro. Ministro, em relação à antecipação do acordo, qual a expectativa para a audiência no STF na segunda-feira? Na segunda-feira, nós vamos ter aí uma reunião com o ministro Fux, do FTS e STF, para discutir exatamente a questão de antecipar ou não o acordo. A decisão do tribunal, o importante é que se for antecipado, é isso que vamos enfatizar, seja de fato antecipado o acordo integralmente. Não só o acordo que diz respeito à possibilidade do Rio de Janeiro tomar empréstimos, etc., mas também todas as medidas de aumento de receita e diminuição de despesas do Rio de Janeiro, para que o acordo possa funcionar e fechar as contas do ano de 2017 no Rio e dos anos seguintes. Obrigado. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro.